Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou a Cris. Sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos conhecer os 17 jogos mais jogados do mundo em 2020. Deixem nos comentários se vocês concordam com esse ranking. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal.